Agora vocês vão ver agora, vai lá, não gravou, vai lá de novo, vai lá, agora vocês vão ver o que é hardcore mesmo, olha lá, se liga no bagulho, vai lá Bruno, vamos lá, olha, se liga aí pessoal, olha, 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 agora se liga no Bruno, pulou? Pega lá, vai com ela, vou subir aqui, vou subir o bagulho também, só para não falar aqui, eu fui o cagão da vez. Vai Letícia, vai uma vez, vai para onde? Vai com ela Bruno, vai com ela, vai com ela, é, vai lá. A hora que você chega aqui ela sobe no AVEI velho, aí segura aí. Vai pegar para nós a Beirões agora, vai de Beirões galera, vamos ver, agora vai de Beirões. Vamos lá, vamos lá, lá vem a Beirões, vamos ver o Bruno de Beirões. Olha. Onde ele vai? Você jogou segunda, né? Não, vai lá de novo. Eu vim em primeira. Eu fui em primeira. É bem coisado. Ele tá gostando da brincadeira. Eu vou descer aqui agora, só para você acreditar. O louco, velho, dá medo, mais medo de descer do que de subir, né? Dá mais medo de descer do que de subir. Dá mais medo de descer do que de subir, né? Dá mais medo de descer do que de subir. Vai, Letícia, uma vez. É da hora, você chega, é só acelerar. Ganado. Eu, tonto. Olha só, mãe. E aí